Eu estou aqui no D&D aproveitando o bota-fora do D&D e consegui praticamente montar uma sala quase que inteira. Eu estou na clamia agora, sentada num sofá, onde eu estou sentada no braço, que é mais largo e que serve como um puff ou como uma mesinha lateral. Continuando a composição do ambiente que eu imaginei, essa mesa de jantar se comporia muito bem, oval, em laca branca brilhante. E o diferencial que eu achei muito bacana é que ela vem com um tampo sobreposto de vidro extra clear. E o vidro extra clear é uma novidade, porque ele é totalmente branco e transparente. Para compor aquele ambiente que eu estou fazendo aqui no bota-fora do D&D, com peças em promoção, eu escolhi esse lustre, que tem um design atemporal e que vai combinar muito com a mesa, o sofá e as cadeiras que eu escolhi. Agora nós estamos na Estilaredo, onde eu encontrei umas cadeiras, acho que encaixa super bem na mesa escolhida e o lustre também. Dei uma paradinha aqui no mundo do enxoval e eu encontrei aqui lençol de 500 fios egípcios, super macio. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas aqui no bota-fora do D&D.